Tô na mesma, sem novidade, sem surpresa Esperando a noite por a mesa Tô na boa, nem apressada, nem à toa Vou levando ali lá fora a vida do mundo É diferente estar assim de diferente Logo eu, que sempre fui oito oitenta É incomum ficar assim em lugar nenhum Logo eu, que sempre fui tão diferente Falta sal, falta pimenta Falta paixão violenta Falta cheiro, falta cor Falta morrer de amor Falta eu gritar Até me falta um ar Falta ver você voltar Falta até ver você voltar Você voltar Tô na mesma Sem novidade, sem surpresa Esperando a noite por a mesa Tô na boa, nem apressada, nem à toa Vou levando ali lá fora a vida do mundo É diferente estar assim de diferente Tô na boa, nem apressada, nem à toa Tô na boa, nem apressada, nem à toa Tô na boa, nem apressada, sem surpresa Tô na boa, nem apressada, nem à toa Tô na boa, nem apressada, nem à toa Falta morrer de amor Falta eu gritar A quero e falta, ó Falta ver você voltar Falta até ver você voltar Você voltar Tô na boa, nem apressada, nem apressada Tô na boa, nem apressada Obrigada.